Olha só, oportunidade de emprego. A empresa JBS abriu mais de 270 vagas em 5 cidades goianas. Para trazer mais detalhes, eu vou pedir ajuda para a repórter Janda Nayara. Boa tarde, Janda. As vagas são para quais funções? Conta pra gente. Boa tarde, Michelle. Boa tarde para você de casa que acompanha a TBC. Então, as vagas são para várias funções, como engenheiro de obras, operador de máquinas, técnico em enfermagem, desossador, operador de produção, faqueiro de abate, eletricista, entre outros. Para atuar em 5 unidades da JBS aqui em Goiás. Tem vagas para Goiânia, Mozarlândia, Porangatu, São Luís dos Montes Belos e Senador Canedo. Os interessados devem seguir os pré-requisitos de acordo com as unidades de cada município. Os candidatos podem comparecer pessoalmente nas unidades ou enviar o currículo para os e-mails que vão aparecer aí na tela. Em Goiânia, a JBS fica na Avenida Lago Azul, no setor Fazenda Caveiras. Em Senador Canedo, no quilômetro 10 da GO 020. A unidade de Mozarlândia fica no quilômetro 167 da GO 164. Já as unidades de Porangatu e São Luís vão receber os currículos dos candidatos apenas por e-mail. Uma boa oportunidade para quem está procurando uma vaga de emprego, né, Michelle? Com certeza, Janda. Boa notícia, né? Obrigada pelas informações. E aí